O berço de tartarugas das espécies cabeçuda e da gigante ou de couro, ameaçadas de extinção. A base do Projeto Tamar fica na reserva biológica de comboios em regência litoral de Linhares. As ameaças ao ecossistema de restinga desta região colocam em risco a existência não só das espécies de tartarugas, mas de animais como a preguiça de coleira, o tamanduá mirim e do ouriço caixeiro. O lixo, segundo os responsáveis pela ação, é o grande inimigo de todo esse ecossistema. Um dos grandes problemas nas praias, não só para as tartarugas marinhas, mas para todo o ecossistema, outros animais marinhos também, a vegetação de restinga, é o lixo. Causa sérios impactos, é confundido como alimento por muitos animais marinhos como as tartarugas. Ele encobre os corais, muitas vezes depositado no fundo dos oceanos. Na praia, ele impermeabiliza o solo, vegetação, então causa uma série de impactos. E além desse impacto do lixo, tem também a iluminação. A iluminação é outro impacto muito negativo para as tartarugas e também o ecossistema de restinga na praia. E a ocupação desordenada do litoral também, que vem crescendo cada vez mais e colocando em ameaça todo o ecossistema. Para piorar a situação, o incêndio na vegetação de restinga, ocorrido há cerca de 15 dias, destruiu vários hectares da reserva biológica de comboios. Recentemente houve um incêndio aí, isso acontece em outras áreas também, principalmente em período de verão. Por isso, pela questão do lixo, essa questão de atitudes mais conscientes, que o Projeto Tamar, ele desenvolve durante todo o ano um programa de educação ambiental, mas principalmente no verão, o programa Nossa Praia é a Vida, para mostrar um pouco para as pessoas, um programa de sensibilização, para tocar nas pessoas, fazer com que as pessoas despertem, para essa consciência da importância desse ecossistema de restinga, o ambiente marinho, e de usufruir disso de uma forma mais responsável, mais cidadã. A base do Projeto Tamar em Regência recebe dezenas de turistas todos os dias. Gente de várias partes do país e até do exterior. É a terceira vez que este americano visita o local. Para ele, as campanhas de preservação são fundamentais. Super importante. Essa é a terceira vez, ir para cá, mostrar para os meninos, para a família e tudo. Eu acho super importante esse projeto que ele está fazendo. Bom, você como americano, claro, lá no seu país também tem outros ecossistemas bem diferentes, mas o que você acha desse ecossistema brasileiro, dessa região litorânea capixaba? Não, é bem parecido com alguns lugares, como Flórida, tudo. Eles também fazem o mesmo trabalho, mas aqui é super importante para essa raça do tartaruga mesmo. Acho muito bom, porque é horrível deixar lixo nas praias, principalmente onde tem as tartaruguinhas e projetos de conservação ambiental. As ações do Nossa Praia à Vida acontecem aos sábados e domingos durante todo o verão, nas praias de povoação e regência. Nas tendas instaladas na praia, o visitante tem acesso a informação sobre as tartarugas e toda a fauna marinha, além de conhecer um pouco sobre a reserva biológica de comboios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho